Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os motivos por trás da China estar, nesse momento, criando tantos inimigos e em tantas frentes diferentes, e tudo isso ao mesmo tempo. E já sabe, se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, e se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já! E se quer saber tudo o que acontece no mundo militar, siga-nos também no Twitter e no Instagram, os links das redes sociais do canal estão aqui na descrição. Durante séculos, a China, apesar do seu gigantismo, foi tratada pelas potências mundiais apenas como um grande celeiro colonial. Isso levou à criação das chamadas concessões, com regiões inteiras da China sendo divididas, ocupadas, exploradas e governadas por estrangeiros. Cidades como Xangai foram divididas pelo Reino Unido, Estados Unidos e França, que governavam as suas partes sem respeitar o governo central chinês, com outros países como Japão, Rússia, Itália, Portugal, Bélgica e Alemanha, fazendo o mesmo em outras regiões como Pequim, Tianjin, Qingdao, Hong Kong, Macau e Taiwan. E nos anos 30, para piorar ainda mais a situação, uma grande porção da China foi invadida e ocupada pelo Japão, que chegou ao ponto de criar um estado fantoche, Manchukuo, com o imperador vassalo do Japão. Isso só começou realmente a mudar após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a expulsão das forças japonesas de invasão e com o fim das concessões, com as últimas tendo sido extintas apenas no final do século XX, com os britânicos saindo de Hong Kong em 1997 e com os portugueses saindo de Macau em 1999, após uma presença de 442 anos. Todas essas explorações colonialistas, invasões e interferências estrangeiras que se estenderam durante longos séculos, criaram nos chineses uma profunda mágoa, um sentimento que foi muito explorado pelo Partido Comunista Chinês, que governa os destinos do país desde 1949, criando em muitos chineses uma autêntica aversão a tudo que é estrangeiro, transformando a sociedade chinesa numa das mais xenófobas e racistas do mundo. Mas paradoxalmente, a China é hoje o país com o maior número de fábricas produzindo produtos para estrangeiros, com muitos desses produtos como iPhones e iPads, carros elétricos da Tesla, computadores da Dell e telefones celulares, alimentando os mercados de países que há poucas décadas, governavam regiões inteiras da China. Por tudo aquilo que passaram nos últimos séculos, os chineses não gostam de estrangeiros no seu país, mas adoram capital estrangeiro em suas fábricas, nem que isso envolva a exploração do seu próprio povo. Com grandes mercados consumidores procurando cada vez mais produtos, e com a China oferecendo grandes fábricas com mão de obra quase de graça, milhares de linhas de montagem se transferiram para lá nas últimas décadas, criando uma pujança econômica sem precedentes, com a China sendo hoje, em paridade de poder de compra, a maior economia do mundo. Um país criado com base numa ideologia marxista, com gritos de ordem contra a chamada opressão capitalista, alcançando um incrível poder econômico justamente através da opressão e do trabalho quase escravo do seu povo. Um paradoxo que para muitos não passa de mera hipocrisia. Todo esse gigantesco fluxo de capital foi usado na construção de grandes infraestruturas e também no setor da defesa, com os chineses passando de meros operadores de material soviético para desenvolvedores de tecnologias avançadas, apesar de muitas delas terem sido copiadas de equipamentos russos ou simplesmente roubadas nos famosos ataques hackers chineses. Em menos de 30 anos, o setor da defesa na China se transformou. E no século 21, pela primeira vez em séculos, a China se sentiu forte o suficiente para virar definitivamente uma página da sua história, deixando de ser uma colônia explorada para ser uma potência exploradora de colônias. Para isso, a China precisa mostrar que manda no seu próprio quintal, representado pelo Mar do Sul da China, uma gigantesca área por onde passa 30% de todo o tráfego marítimo internacional e com enormes reservas de gás e petróleo. E para mostrar que mandam, os chineses, ignorando todos os tratados internacionais, passaram a reivindicar para si próprios todo aquele mar, mesmo áreas bem no meio da zona econômica exclusiva de outros países. Construindo grandes ilhas militares a menos de 150 quilômetros da costa das Filipinas e invadindo águas vietnamitas com grandes frotas de navios pesqueiros, escoltados por poderosos navios de guerra. A pequena ilha de Taiwan representa, desde 1949, uma gigantesca pedra no sapato da China. Uma ilha que, apesar de não ter a sua soberania reconhecida internacionalmente, recebe grandes ajudas e apoios econômicos e militares dos Estados Unidos. Para um país que quer ser potência hegemônica mundial e que não é capaz de conquistar uma pequena ilha a 200 quilômetros da sua costa, é motivo de grande embaraço e vergonha. Os chineses também se sentem injustiçados pelos britânicos, que sem os consultar, desenharam fronteiras entre a China e alguns dos seus vizinhos, com destaque para a Índia. Com as recentes tensões entre esses dois países motivadas, em larga medida, por questões fronteiriças que remontam ao século XIX e início do século XX. A mágoa histórica com o Japão, que deixou milhões de mortos na China entre 1931 e 1945, aumentou bastante nos últimos tempos devido, principalmente, ao grande reforço da marinha japonesa em destroyers e principalmente em submarinos, com os japoneses prometendo para breve voltar a operar porta-aviões. Os chineses querem enterrar para sempre o seu passado de colônia, eles têm dinheiro para isso, têm poder militar para isso e sabem que esse é o melhor momento para isso, mas para alcançarem esse objetivo, escolheram uma via que os leva a um choque direto contra muitos outros países, uma estratégia à primeira vista quase suicida, um autêntico tudo ou nada. Se assim como eu, você é fascinado pelo militarismo, na loja do canal encontrará produtos especialmente pensados para você, camisetas, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição.